A questão trata sobre função da linguagem e, mesmo não sendo essa pergunta direta, ela requer que o aluno tenha conhecimento de que a função emotiva é a função que está presente na música do Chico Buarque e que no último verso é que ele fala da intensidade que essa função sugere, portanto a alternativa correta é a E. Legenda Adriana Zanotto